Música Para fazer o nosso 1 litro de iogurte natural com apenas 2 ingredientes Nós vamos precisar de um potinho de iogurte natural integral sem sabor 700 ml de leite Que pode ser integral ou desnatado E o leite pode ser integral ou desnatado Só isso aqui a gente consegue fazer uma receitona Fica muito mais barato que você comprar 1 litro desse iogurte de pote O primeiro passo da nossa receita é colocar o leite no fogo Mas nós não vamos deixar ele ferver Na hora que ele começar a ferver desliga Olha pessoal começou a espumar ali nos cantinhos Criar uma natinha Vamos fazer umas bolinhas ali Está pronto nós vamos desligar E agora a gente vai desligar e vai deixar ele dar uma esfriada Até conseguir colocar o dedo ali ficar uns 3 segundos sem queimar Porque ele tem que estar morno mas morno mais para o quente Não pode estar muito quente também Porque você mata os probióticos que vai... é probióticos? Que vai... é... Transformar esse leite no iogurte Isso e se você deixar muito frio os probióticos não trabalham Então tem que ser do morno para o quente Até você colocar o dedo ali e não queimar Olha pessoal então nós deixamos morno O suficiente que você coloca o dedo e ele fica um pouco E nós vamos agora fazer a mistura do nosso iogurte Vamos colocar aqui o potinho de iogurte natural Sem sabor Natural integral Vamos acrescentar o leite Misturar bem Vamos misturar bem Veja que ele ficou bem líquido Vamos misturar bem aqui para os probióticos começar a trabalhar Vamos tampar com um pano bem limpo Pano de prato bem limpo E deixar de um dia para o outro Tem que ter paciência para fazer essa receita aqui Tem que deixar pelo menos 10 horas descansando tá? Isso porque daí os bichinho vai trabalhar e vai formar o iogurte E daí com só esses dois ingredientes você consegue fazer um litro de iogurte Para você comer durante a semana Ó como o leite ele está do morno mais para o quente do que o morno para o quente Ele tem não sei se dá para ver mas ele ainda está saindo uma leve fumacinha Se você colocar uma tampa Essa bacia aqui por exemplo ela tem tampa Só que se eu colocar tampa Essa fumacinha vai subir Virar vapor e vai começar a pingar água no seu iogurte Você vai estragar que vai ficar super aguado Então coloca um pano porque o pano ele vai absorver a umidade Não vai deixar voltar Ele vai passar aqui pelos buraquinhos Isso e deixa descansando no lugar de preferência escuro Ou que não tenha uma corrente de ar diretamente nele Bem tampadinho assim Se você quiser colocar o pano e depois colocar a tampa por cima pode Mas sempre coloca um pano ou papel toalha por baixo Para não deixar voltar a água e cair dentro Então ele está bem líquido mas a gente mostra ele cremoso No dia seguinte Olha pessoal no outro dia o nosso iogurte já está pronto e olha como ele fica Olha Nossa top demais hein Quanto mais tempo você deixar mais ele vai melhorando a consistência Mas aí já ficou maravilhoso Depois disso você pode guardar na geladeira normalmente tá Deixe de um dia para o outro num lugar mais quente e coberto Depois pode guardar na geladeira normalmente E é só se deliciar Se você quiser deixar parecido com o grego Porque aqui é o iogurte natural e fica bem azedinho Se você quiser deixar parecido com o grego Você pode colocar umas 4 colheres de leite em pó Na hora que você coloca o iogurte natural Que dele fica mais adocicado e bem parecido com o grego Então é isso pessoal se gostou deixa o like Se inscreva no canal ative o sininho Deixe os seus comentários Compartilhe com seus amigos Tem vídeo novo toda semana Até a próxima Fui! Fui!